Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Kikei Fala, é o Gudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez aqui o evento da árvore milagrosa, onde a gente vai pegar e coletar uma aegina, não sei se vai dar certo nesse evento aqui, lembrando que o próximo evento vai ser evento de baú, então todos os eventos são assim, olho milagroso, baú e depois chave. Nessa ordem, e eles intercalam às vezes alguns eventos, então assim, olho milagroso sempre vem com runa heróica, na runa heróica dessa semana aí, do dia 11 de nove de 2020, a gente tem aqui o centauro, se você completar todas essas outras missões aqui, geralmente eu guardo alguns baús que eu não pego na semana anterior, ou até arrisco nas runas heróicas, para poder pegar a runa na árvore milagrosa, e eu deixo alguns guardado aqui também, então a bolsa é sempre bom você ter fragmento, pelo menos três aqui, dos que eu preciso aqui, se não sai nenhum de fogo, eu preciso do Kurt Malk, também preciso da Lorelei, então assim, eu sempre deixo vários fragmentos aqui, principalmente de escuridão, do inferno e céu, e também eu deixo alguns aqui do level 50, mas a ideia geralmente é você queimar os que são quatro estrelas, tá? Seja quatro estrelas aqui aleatório, porque cara, dá muito fragmento de herói quatro estrelas, então você pode fazer a síntese só para pegar aqueles personagens aqui no evento, tá? Ops, cadê o evento? Aqui, da árvore milagrosa, o evento dos elfos aqui também tem aqui o elfo mágico, mas geralmente esse daqui é um evento mais cash, tá? Se você é da 300 aqui, aqui tá os prêmios aqui embaixo, esse daqui eu geralmente não recomendo, porque são, né? No máximo, o que você pode tentar tirar aqui seria 2.500, que tá aqui embaixo, né? É uma Regina também, é uma Lorelei, é uma das duas que seria, só que precisa investir em cash aqui para chegar 2.500 até o limite. Tem gente que compra o pacote de elfos, tem gente que compra esse daqui também, mas eu geralmente fico na sorte aí para dropar, e tem gente também que paga por aqui. Eu não tenho, eu sempre guardo minhas gemas aqui para os próximos eventos, e para os próximos, e para os próximos, e para os próximos. Bom, o que acontece aqui então? Toda vez que você sumona olho mágico, o próprio jogo também te dá alguns, mas a cada 10 evocações, né? Praticamente tem isso, e como a Regina é um herói que vale a pena, eu guardei, né? Meus olhos mágicos para gastar aqui nela. Então o que que acontece? Deixa eu ver o que que eu tenho aqui para poder gerar mais olhos mágicos. Provavelmente eu vou ter que abrir alguns baús extras lá, porque vai faltar. Eu tenho 84, se não me falha a memória, 85. Mas eu acho que não vai conseguir completar os 100, tá? Aqui ó, tem 89, eu tenho 90. Então o que que eu faço por primeiro? Vamos ver o que que precisa, na verdade, com base no outro evento. Então assim ó, eu tenho o herói da aliança, horda, elfo, morto-vivo, celestiais, beleza. Provavelmente eu vou ter que abrir escuridão na árvore milagrosa. Mas como eu tenho aqui no meu baú do herói, eu tenho aqui ó, 7 invocações. Eu ganho energia para obter heróis de 5 estrelas. Então vamos ver o que que vem aqui. Ó, vem um elfo, né? Eu errar, beleza. Reivindica. Aqui é de 1 em 1 mesmo. Vamos ver o que mais que pode vir aqui. Aqui é sempre mais um da aliança, um elfo da aliança. Mais um elfo, beleza. Isso daqui vai virar food para draw, cara. Daqui é morto-vivo. Geralmente a cada 6... Olha lá, o herói... Esse personagem aqui, o Azatote, é um personagem novo que eles implementaram essa semana no jogo aí. Beleza, mas veio um de escuridão, ótimo. Precisava de mais um de escuridão. A aliança já fechou. Como é que você faz para ganhar essas energias aqui em cima abrindo o baú, abrindo as chaves? Beleza, ó. Veio bastante da aliança. Então, o que que eu faço? Eu vejo o que que pode... As chaves aqui eu posso guardar. Vem também personagens, né? A ideia aqui seria nas ciências e nos olhos, tá? Então, a gente já coleta aqui o que vem de prêmio, né? O prêmio é sempre um negócio bem basicão mesmo, porque vem chave. E o que que eu tô precisando aqui? Eu preciso de um escuridão. E também eu preciso do... Do céu lá, né? Então, a gente geralmente pega aqui ou tenta pegar a fênix lá, né? E o que faltar... Vamos ver... Porque o que que acontece? Eu preciso deixar a freia upada. Então, precisa de fudir pra freia. E geralmente, cara, aqui em escuridão e céu gasta-se bastante, tá? Aqui só pegou fragmento. Aí, o que que acontece? Eu tenho uma... E aqui, tenho um... Juízo obscuro. Provavelmente eu vou sumonar um deles aqui. Mas... O mais estranho... É que a princípio, a síntese deles, eu já teria aqui. Então, deixa eu ver o que que faltou lá. Porque eu acho que o que falta é de luz, né? Ó, o Herói Infernal eu já completei. É, o que falta são os personagens de luz. Que... Eu não sei se eu vou conseguir. E também falta da horda. Então, assim... Eu tenho que queimar aqui duas medusas. Tá. Então... Pra fazer outra medusa, né? Também posso tentar upar o Kurt Malk. O Elfo, acho que, fechou. Então, a Lorelei não vai sair dali tão cedo. Vamos ver aqui. Horda. Morto-vivo. Morto-vivo eu não preciso me preocupar. Porque... Aqui também eu tenho as evocações milagrosas que eu ganho daqui os personagens. Vamos ver o que que tem nos bonecos do céu aqui. Pra fazê-los. Fazê-los. Que dá pra sumonar aqui, ó. Daí você sintetiza. A síntese também é um negócio interessante. Quando você quer completar aquele dali. Né? Porque ela dá bastante... Ela dá o que falta. Geralmente é o que falta. Ahn... Elfo... Aqui, ó. Posso pegar três morto-vivo daqui. E aqui... Ou sumonar esses três aqui, ó. Tá vendo? Tem um de cada aqui também. Tá vendo? Mas aqui eu já sei qual que vai ser. Então, lá na sorte seria mais interessante. Ou... Sumonar dois desses daqui também, ó. Do céu. Ou até dois desses daqui. Que, cara... Juiz do céu é o que mais tem. Pra... É... Da de food. Provavelmente pra vertante. Porque eu preciso despertar ela. Então... Né? E também preciso de um aqui que seja... Três stands. Então eu posso fazer algumas sínteses. Se eu tiver o personagem, na verdade. Ah, beleza. Tem food bastante. Então o que eu preciso? Três pastor dourado. De quatro desse. Uhum. Tá vendo? E... É... Deixa eu ver aqui o que mais vai precisar. Mas eu como não vou conseguir pegar agora, provavelmente... Deixa eu ver como é que eu vou conseguir esses restos de olhos. Eu sei que eu consigo sete na semana. Porque cada vez que reseta dá um de premio, talvez mais sete aqui. Então eu não sei se... Se é pra mim... Deixa eu ver. Vamos terminar de abrir aonde, então. Cadê os olhos aqui? Tem vocês aqui. Um... Eu preciso de dois do céu. Da ordem eu não peguei os trechos, velho. Da ordem eu não peguei. Mas eu tenho que queimar duas medusas pra fazer de food. Muito vivo. Realmente falta só os celestiais que eu vou ter que queimar de food. Provavelmente. Ah, aqui eu consigo mais cinco. Cinco da semana. Mais cinco aqui. Vamos ver o que vai acontecer lá. Não sei se eu vou conseguir pegar a Eginha. Eu pensei que eu tinha... Que tinha dez de algum outro evento. Mas... Eu percebi que eu não tenho. Tá, vamos ver se eu pego mais... Mais cool. Eu vou esperar porque vai virar o dia. Consegui mais um de cinco estrelas aqui. Mais um de cinco estrelas aqui. São dois. Então eu posso... Aqui ele conta. Deixa eu ver. Posso ver o chave. Vamos ver se ele contou aqueles dois lá. Mas eu acho que não. Ondas heróicas. Não. É sempre quando você invoca. Então eu vou deixar pra terminar o evento outra hora. Porque agora eu vou ter que dar uma saídinha. Mas como eles me deram dois desse, ó. Dois pastor dourado. Então eu invoco os dois. E coleto os itens que precisam. E depois talvez eu invoque a ward e veja se puxa uma fênix ali. Entenderam mais ou menos qual que é a jogada do negócio dos olhos? Lembrando que se eu invoco lá os pastores no básico, né. Eu já vou ter ele pra uma questão avançada aqui, ó. Ou seja, eu preciso realmente de um pastor dourado. E o outro vai servir de food aqui. Mais tarde. Porque no básico aqui eu posso queimar eles aqui. Mas eu teria que liberar esses quatro aqui. E pegar mais três pastores quatro estrelas. Que isso é bem fácil de fazer, na verdade. Você vem aqui, ó. Ó. Personagens de quatro estrelas. E aqui também é a mesma coisa. E aqui a mesma coisa ainda. Então eu pego quatro desse. Invoco. Aí eu esqueci o que era o síntese. Eu preciso fazer o pastor dourado. Então eu preciso de mais três pastor dourado. Aí eu venho aqui. E vai dar certinho. Um, dois, ó. Três pastor dourado ou aqui ou tem um negócio bem legal. Que é aqui, ó. Tá vendo? Que são personagens com as três estrelas do céu. Como eu preciso de quatro pastor dourado. E geralmente não vem os quatro. Vem outros personagens com as três estrelas. Vem duas morder. Então eu sempre guardo esses fragmentos pra esse tipo de evento. Da outra vez eu precisava fazer do inferno. Agora eu preciso fazer do céu. Então eu lembro que eu cresci um monte da outra vez com isso daqui, cara. A gente abre aqui de quatro em quatro. Mais um. Então é isso, galera. Gostou do vídeo? Curto e compartilho. Boa sorte pra vocês. Se vocês calcularam certo. Mas eu tô achando que eu calculei meio errado. Então meio que pra mim. Realmente vai me lascar, né? Vamos ver aqui. Preciso mais. Caramba, mano. Então outra questão também. A hora que você precisa do personagem. Você não tem o personagem. Aí, beleza. Vai ver aqui. Faz a síntese. Ó, pastor. Nossa senhora. Começa esse quatro. Aí faz a fusão aqui. Contor comum. Vou reivindicar. E aqui eu posso escolher o que eu quero. Se eu quero a Morgherstein ou o juízo do céu. Como a Morgherstein é o que usa no mais de todos aqui, ó. Eu não preciso do juízo do céu pra nada. Deu num personagem que pra mim é meio que o whatever. Então. Deixa eu ver aqui no básico. Faço a Morgherstein. E ainda vai sobrar personagem. E ainda vai sobrar personagem. Beleza. Reivindico. E ainda sobrou o personagem, ó. Ó. Ganhei os cinco olhos que faltavam. É isso. Vou deixar essa Regina pra mim ter uma cópia de uma outra. Lá ainda tem 60 pra abrir. Mas pro vídeo não ficar muito grande, eu vou abrir depois. Aqui vai dar 90, como vocês sabem. Mas eu vou ter mais 7 da semana. Então assim, eu não sei se eu vou chegar a pegar essa Regina aqui também. Tá. Lembrando que esses fragmentos aqui, desse e do outro vão pra bolsa. E é aqui que eu ganho bastante dinheiro. Que eu falei pra vocês que às vezes, ó. Vai dar 10 milhões, ó. Eu vou gastar até 80. Vai dar 15. Mais 10 milhões. Mais 5. Mais 5. São 10, 20, 35 milhões. E eu já tô com 14 mil. Então é assim que pega dinheiro nos eventos. E se esse evento aqui der certo pra eu poder pegar a Regina também. Belezinha? Então é isso. Se inscreve no vídeo. Dá um like. Se inscreve no canal. Deixa o like, o comentário, curta, compartilha. E fui.